Tá pronto pra louvar o Senhor? Amém! Glória a Deus! Solte a sua voz. Vamos juntos exaltar o nosso Deus. Declare pra Ele o quanto você depende dEle. Ele te levará além. Lobo de todo o seu coração. Deus, mais uma vez, segure em minha mão. Minha alma aflita, pede Tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco, eu estou. Mas quando reconheço que sem Ti eu nada sou. Alcanço os lugares impossíveis. Me torna um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora. Mas Tua presença me renova nessa área. Vem, Senhor! E me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano e não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. É lindo! Louve! Deus, mais uma vez, segure em minhas mãos. Minha alma aflita, pede Tua atenção. Cheguei ao nível mais difícil até aqui. Quando penso que estou forte e fraco, eu estou. Mas quando reconheço que sem Ti eu nada sou. Alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora. Mas Tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano e não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Solta a Sua voz, vamos lá! Me ajuda a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Me dá Tua mão, me tira do chão. Vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora. Mas Tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. Diga pra ele, vai! O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano e não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Vem e me leva além. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Que lindo! Que lindo! Glória a Deus! Arrasou! Abraço, Bruna! Vem e me leva além. Vem e me leva além. Vem e me leva além. Vem e me leva além.